Vamos para as escalações das duas equipes, começando pelo Juventude que vem com o número 1, Bigode, 13, Chico, 16, Riquelme, 15, Gui Salada, 87, Lucas Freitas, o técnico é o Lucas. Que ouro, está escalado, Juventude. Bora para o Marreco então, que vem escalado assim, número 20, Ale Falcone, 10, Ceará, 11, Guilherme, 21, Douglas, 49, Giovanni, o técnico é o Fabinho Gomes. Agora sim, autores, o árbitro começa a partida, vamos para os primeiros 20 minutos de Juventude e Marreco, saída de bola da equipe do Marreco. Fez a falta dentro da área, dentro da área, penalidade máxima, correta arbitragem, chance aí para o Juventude. Tiro penal para o Juventude, Lucas Freitas tem a chance, pé direito, batida! Gol do Juventude, é o primeiro da partida, é o primeiro dele, Lucas Freitas, bateu firme, tomou distância, sem chance. Para o Ale Falcone, é para abrir o placar aos 4 minutos dessa primeira etapa, bateu bem demais, coloca o Juventude na frente, é para encher o torcedor de esperança com essa classificação, Fabinho, que batida, hein? Enquanto isso, trabalha o Juventude, Lucas Freitas, na área esquerda, ameaçou, pedalou, passe o chutaço para o gol! Gol do Juventude, é gol do Riquelme! Na jogada que inicia com o Lucas Freitas, ele deu aquela gingada, mandou para o Riquelme, Riquelme mandou uma pancada, do jeito que ele gosta! Pé esquerdo na bola, sem chance para o Ale Falcone, é o segundo gol do Juventude agora! Juventude 2, Marreco 0, Fabinho! A tentativa do Café, bateu bem na bola, mas bateu na rede pelo lado de fora, o Marreco insiste, tem um trabalho também do Douglas, tocou de lado, ele com o Rafinha, recebeu, vai fazer, tentou mandar para o gol, mas não consegue! Acabou mandando para fora, uma boa chegada do Marreco, olha a repetição aí, ó! Rafinha trabalhando com o Douglas, o Douglas passou por dois, do jeito que deu aos trancos e barrancos, o bigode saiu e passou perto essa bola, quase entrou! Juventude marca em cima, estava só esperando o vacilo, conseguiu dessa vez, Lucas Freitas, penteou, ele é habilidoso, tem muita qualidade, abre esse jogo pela ala direita, o tiro passa muito perto, o rasteirinho! O pessoal ficou pedindo ali um toque, queria um desvio, o Ruizão falou que não teve nada, vamos ver o replay, ó! Tocou em ninguém não, né, Fabinho? Não, não tocou em ninguém não, mas a bela jogada do Lucas Freitas, né? Ceará tem a chance, pé direito, ajeitou, a jogada ensaiada, a finalização da Amadeu! Bigode ligadíssimo, fez a defesa! A gente vê a bola já no centro da quadra, pro recomeço, vamos pro segundo tempo, pra essa segunda parte, autoriza o árbitro! Vamos pros últimos 20 minutos de Juventude Marreco, por enquanto a vantagem é da equipe do Juventude que joga em casa no ginásio da Unigrã em Dourados, Mato Grosso do Sul, é a Liga Nacional de Futsal! A bola um pouquinho mais longa, recuperação boa da Amadeu! Ceará, passe no Gui Reis, tá sozinho, era pra fazer, mas não conseguiu aproveitar o café, teve uma ótima oportunidade! Olha essa troca de passes do Marreco! Você vê que o Bigode chegou a dar uma adiantada ali, que ele achou que ia vir pintar o chute do Gui, ele achou que o Gui Reis ia finalizar, o Gui ajeitou pro café, o Marreco agora teve uma ótima oportunidade, o tiro de canto, vem com o Ceará! Obedecendo aí, taticamente, o que o senador tá pedindo, a galera tá curiosa aqui pra saber quem é que veio pro praia, olha aí ó, olha aí ó! A batida pra fazer o gol é o Amadeu! Gol do Marreco! Marreco, a vibração do camisa número 23, a batida de perna esquerda, sem chance pro Bigode, ele já tinha tentado uma, duas, três, dessa vez ajeitou pra ele o Ceará, ele bateu e vibrou muito! Ele sabe que esse gol é importante! Um abraço pro Heitor aí, pra toda a galera da Suéva, pro Banana também que tá ligado de força, curioso, e saiu o segundo gol da equipe do Marreco! Mais um, é gol do Marreco! Gol! Dessa vez é do Gui Reis, camisa número 11, olha a vibração da equipe, até o Ale Falcone veio pra comemorar, o Bigode tentou, não conseguiu chegar, é o gol de empate agora, nos 15 minutos restantes pra essa segunda etapa, Opa, tá tudo igual, o empate prevalece agora, Juventude 2, Marreco 2! Galera curiosa aqui, pra saber quem é, contratação do Praia! Todo mundo querendo saber, de longe, vai pra fora, o Bigode tava lá na frente! Primeiro ele finalizou bem, ó lá, o Ale Falcone teve trabalho pra fazer a defesa, e aí o chute pra tentar surpreender, porque o Bigode não tava lá! Marreco mantém a sua posse de bola, boa triangulação, a finalização de novo ele, Bigode! Pra fazer a defesa e impedir o que seria o gol que colocaria o Marreco na frente, boa passagem do Amadeu, ele fez o primeiro gol da reação do Marreco e agora quase fez o terceiro! Passa atrás, tem um pouco mais de calma, espera! Olha só a roubada de bola do Linniker, tem a chance pra fazer o terceiro! Gol do Juventude! É o terceiro gol, é o gol que coloca o Juventude na frente! Ele foi pra cima do café, desarmou, ajeitou pro pé direito, mandou um golaço! E é o gol que coloca o Juventude mais uma vez à frente do placar, agora Juventude 3! Marreco 2, essa roubada de bola aí, Fabinho! Marreco 2, mais uma vez o Marreco insistindo, tentando, sabe que precisa não só do empate, mas da virada! Pra continuar sonhando com a classificação, passes rápidos pra fazer! Eu não acredito, olha o que faz o Ceará, Fabinho! Mas o Lucas cantou a bola dessa bola no fundo, né? Quando ela é atravessada ou pro meio e pro bate, que era do Amadeu, ou essa bola no fundo pro Ceará. E essa bola entrou de primeira, é muito difícil ajustar a marcação. Quem vai na bola, que é o que ele cantou na hora do pedido de tempo dele, tem que chegar na bola. Essa bola não pode entrar de maneira nenhuma, atravessou e o Ceará perdeu uma grande chance aí de empatar a partida. Marcação não existia, foi muito rápido!